Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem com saúde. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho do benefício da chuva e também mostrar essa lindeza aqui ó, que está aberta. Olha que coisa linda pessoal, olha que espetáculo. Essa daqui é a Catileia Primeiro Amor, olha que linda que ela está. Vou pegar com cuidado né, para não quebrar a haste floral, olha. É maravilhosa pessoal, olha a coloração. Parece que passou um pincelzinho em volta aqui ó, aí tem essas partezinhas amarelas né, o labelo. Como diz a minha amiga Vilma né, sempre ela fala lá no canal dela que o pincel de Deus passou né, realmente passou mesmo. É muito bonita né. Aí pessoal, vim conversar com vocês sobre os benefícios da chuva né. A chuva é maravilhosa né. E com ela né, ela traz o nitrogênio né. É uma água pura, limpa, que é um verdadeiro adubo para as nossas plantas né pessoal. Olha aí. É, tem chovido aqui alguns dias, inclusive essa noite choveu bastante. E cada dia que passa, olha, raízes com ponteiras, as vandas aqui ó, mais lindas. Olha, olha que espetáculo. Olha pessoal. É, as plantas ficam revigoradas quando chove né, e a chuva também traz o nitrogênio, como eu falei, brotações né, muitas brotações. Olha aí, olha aqui pessoal. Essa daqui é uma brotação na zigopétalo, que linda. Raízes novas, brotos novos e com isso vem hastes florais né. Essa vanda aqui né, quem acompanha o meu canal, viu quando eu comprei essa vanda, eu fiz o vídeo e eu comprei ela quando eu fui na Cobás e essa vanda tava 80 reais sem flor. Olha aqui pessoal. Eu não sei a cor né, olha, não sei se tá focando o celular. Mas logo logo eu vou descobrir a cor, olha que coisa mais linda. Olha como ela tá bonita pessoal, olha, olha que linda. Com floração, olha aí que espetáculo. Aí, aqui atrás também, olha. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Isso tudo depois que começou a chover. Olha ali atrás. É que tá muito cheio aqui. Ah, acho que ali dá pra ver, ó. Olha ali pessoal. Tá vendo? Mais, mais floral de uma outra. Ali é uma oncídeo. Deixa eu ver aqui também. Tem, opa. ali pessoal, ó. Ali atrás tem uma arte floral da do Cataceto. É a segunda vez esse ano que ele me dá flores. Então, são bem bonitas as plantas, olha. E se a gente pudesse juntar a água da chuva, né, armazenar e molhar as plantas só com a água da chuva, traria, né, o benefício do nitrogênio, como eu falei. E não tem cloro, né pessoal? É uma água pura. Olha aí. Olha as raízes. Olha aqui. Olha. Olha as ponteiras. O celular não tá querendo focar muito hoje, mas olha. De pertinho pra vocês verem. Eu tô assim, na torcida pras outras bandas também florescerem, né? E as plantas vão ficando todas lindas, pessoal. Olha aí. Olha aí. Olha as minhas begonhas. Olha que coisa linda. A minha maculata não estava muito bonita. Eu coloquei aqui, ó. Tá com essa folhinha, ó. Até caiu, ó. Mas ela acho que tá começando a brotar, pessoal, ó. Eu tirei de baixo ali da prateleira que ela ficava. Ah, deixa eu mostrar a ponteira dessa vanda aqui também, ó. Então, eu tirei ela lá da prateleira que ficava ali no cantinho, ó. Ela ficava aqui nesse cantinho aqui, ó. Onde tá esse vasinho laranja. Mas aí eu falei, ah, eu vou colocar ela na chuva, porque ela não tá se desenvolvendo direito. No começo ela ficou bem bonita, né? Depois ela começou a ficar feinha. Aí eu mudei ela de lugar ali, ó. Pessoal, olha que coisa mais linda. O tamanho dessa folha do antúdio. Tá linda, né? Olha aí. Então, os benefícios são maravilhosos, né? A chuva traz muitos benefícios. As plantas ficam todas verdinhas, todas hidratadas. Olha aí a minha dama da noite, olha. Cheia de brotinho. Esse aqui eu trouxe da casa da minha sogra. Olha essa orquídea aqui também, pessoal, na garrafa pet que eu cultivo, ó. Com broto. Tem essa daqui também, ó. Que eu cultivo na garrafa pet. Olha que coisa linda. Estão todas lindas aí, olha. Essa valqueriana. Olha o tanto de raiz. São muitas raízes, né, pessoal? A chuva é uma bênção de Deus, né? Claro que às vezes ela vem com um pouco de excesso, né? E acaba prejudicando as pessoas, tudo. Dando alagamentos, caindo as árvores, por aí. Mas olha aqui o resultado nas orquídeas, nas plantas, pessoal. Olha. É incrível, né? Resultado surpreendente nas plantas, olha. Se eu procurar, que eu não vou ver, porque as orquídeas agora estão todas juntinhas, para o vídeo não ficar longo. Mas provavelmente tem mais alguma que vai emitir floração. Aqui mesmo, olha, tem espata. Ali atrás. É que elas estão bem juntinhas, pessoal. Preciso dar uma organizada mesmo aqui no... Aqui, ó, mais uma espata floral, ó. Preciso dar uma boa organizada de novo aqui no orquidário. É, nós não compramos mais orquídeas, né? Mas as que já tinham, né, elas vão crescendo e vai ficando bem... Grandona, andando muda, né? Olha aí, pessoal. Olha aqui. Olha as raízes dessa, olha. Agora é isso que eu queria falar com vocês. Mostrar a novidade aqui, né, ó. Minha vanda. Mostrar essa lindeza da... Coração da Primeiro Amor. E vou encerrar no vídeo oferecendo para todos vocês essa linda flor. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, que é importante, para o desenvolvimento do meu canal. E ativem o sininho para receber a notificação de todos os vídeos quando eu postar. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.